0-4, o Levi autoriza o árbitro! Está valendo pra você a partir de agora, semifinais da primeira Copa Intermunicipal. José Augusto, Barpoça, Caminto, Onda Azul e Goiás! Olha o Onda Azul, a defesa vai tocando a bola, lá pela ponta da direita, olha o chute! Deu certo! Deu! Do Onda Azul! Cezinha lá pelo setor direito, e vou pra perna direita, bateu o goleiro que aceitou! Ih, Lohan, não é assim, José! Não, ele é bom! Vai chegando o Onda Azul! Deu certo! Deu! Gol! Gol do Onda Azul! Cezinha, de perna direita, fazendo o segundo gol do Onda Azul! E também o segundo gol dele na noite de hoje! Cezinha, ainda aqui no primeiro tempo, vai rolando a bola aos troncos e barrancos. Colhe o chute! Deu certo! Gol do Onda Azul! Juninho, de perna direita, lá onde a coruja dorme! Para quem é a sua torcida nesse momento? É para o Onda Azul? É para o Goiás? Olha aí, tem uma foto aqui pelo lado direito. Bateu direto por baixo na barreira. Na segunda, deu certo! Gol do Goiás! Géce de primeira linha, sem chance para o goleiro docinho. A bola chegou no fundo do gol. O Onda Azul tem três, o Goiás tem um, Jorge. É nosso repórter, Jorge da Branca. Vai chegando o Onda Azul, olha o cofre, deu certo! Gol! Do Onda Azul! Uma bola trabalhada com tranquilidade, ali o Rafinha recebeu. Sem dificuldade alguma, colocou para o fundo do gol. O Onda Azul agora tem quatro. O Goiás tem um, Jorge. Fim de jogo. Do Kel! Já devolveu na velocidade, vai chegando, deu certo! Gol! Gol do Goiás! Igo ali recebeu um presente e disse, faz, faz! Ele estava lá para balançar o cordão. O Onda Azul agora tem quatro. O Goiás tem dois com o Igo José. Depois de um golaço do Jessé, rapaz, ele deixou o Igo. Chegando o Onda Azul agora, olha o chute! Deu certo! Gol! O Onda Azul! Alan pegou aqui pelo lado direito, bateu sem chances para o goleiro. O que é o... O Onda Azul agora tem cinco. O Goiás não tem, só tem dois, José. Derivando o Nário aqui para a direita. Olha aí o Goiás já cobrando. Abanonou o gol! Deu certo! Gol do Onda Azul! Luquinha ali do meio da quadra. O Cão apontou o gol. Levou ali com perigo para o docinho. Dá de primeira, não quer saber de brincadeira. Não gira de bola. Chegando agora o Onda Azul. Deixou o Cão do Caminho. Que pintura! Deu certo! Gol do Onda Azul! Afininha fazendo o sétimo gol na noite de hoje do Onda Azul. Fim de jogo aqui no ginásio Ribeirão. No primeiro jogo da noite, goi das semisinais. Passa o Onza Azul. Venceu o Goiás. O sete a dois!